Agora vai passar uma consulta Por que que eu tenho o pavor que eu tenho De pé e dinossauro? Pé? E dinossauro A minha teoria é que em outra vida eu fui Pisoteada por um Tiranossauro Rex Mas você tem do pé do dinossauro ou do pé e de dinossauro? Do pé e dinossauro O dinossauro eu descobri Infelizmente Na Disney Tem um brinquedo lá do Jurassic Park Que é um jipinho E aí numa dessas que ele empaca Que apaga a luz do nada, acende aquela luz vermelha Aquela cabeça de 300 metros de altura Veio pro meu lado Eu entrei em estado de choque, eu passei mal Eu já era grande Eu já era grande Eu tinha acho que uns 22 E assim, eu sempre me arrepiei Com ossos de dinossauro em museu Mas eu me arrepiava porque eu achava Que era um negócio grandioso Que é surpreendente, é uma reação normal De Sim, eu ficava impressionada Aí depois desse dia Desencadeou um pavor de um jeito Que eu não consigo nem assistir filme Eu não posso ouvir o barulho do dinossauro Eu tinha medo de minotauro, por exemplo Quando eu era criança E até hoje eu não suporto Por causa do minotauro que era do pica-pau amarelo Mas de repente você já tinha alguma Alguma questão anterior Porque eu gosto de dragão Olha que louco Eu amo dragão Dragão é um dinossauro com asa É E eu não gosto do dinossauro E o pé, eu também tenho um pavor Que eu não gosto nem do meu pé Não gosto do pé de ninguém Quer me ver puta, puta Uma vez meu pai veio brincar comigo Ele pegou um CD Eu pedi pra ele me passar um CD Na época que era CD Era velha, já entregando idade Pedi pra ele passar um CD pra mim Ele pegou com o dedão do pé Eu bati tanto na perna do meu pai Eu socava a perna do meu pai Eu morro de nojo de pé Tem explicação? Olha, o que eu posso te falar Ou alguma coisa aconteceu Lá no início, na primeira infância Você viu alguma coisa E ficou lá na sua amígdala Amígdala não é isso aqui, tá? Não é isso aqui, tá, gente? Isso aqui se chama tonsinas faladinhas Ah, que beleza E a gente chama de amígdala Por causa do formato Mas a amígdala tá lá no cérebro Então, de repente, pode ter acontecido Alguma coisa que ficou fossilizada Fossalizado lá Olha, eu falando em espanhol Fossalizado Fossalizado Vai ver, já começou Não, tá ótimo Aqui é um podcast poliglota Fica em paz E, de repente, isso te traz A informação em determinado momento E você sente aquilo Mas, eu vou falar De explicação, por exemplo Eu não gosto de leão Eu acho lindo Mas, se eu tiver, por exemplo Sei lá, Beto Carreira Você passa Ou passava, já não lembro mais Porque eu ia quando meu filho era pequeno Por cima Daquela pontezinha Já no espaço deles Meu, minha imagem é que ele vai puxar Eu tenho pavor Quando eu vejo aqueles casos Que puxa pela grade Eu falo Gente, será que em alguma outra Vida, né? Vida Eu fui lá Nos gladiadores E me jogaram lá Eu não sei Vai saber se eu tenho alguma memória Né? Não sei Agora, nos casos Que a gente tem essa versão De repente, pode ser Alguma coisa que aconteceu E você não lembra Eu, no meu caso Eu também não consigo explicar isso Entendeu? Qual é a minha percepção Que não é igual a sua Entendeu? Pra mim, eu adoro Tem como descobrir onde está? Olha, aí seria uma questão De a gente estar investigando lá atrás O que ficou Mas acho que com uma outra terapia, né? Ah, mas é com a terapia consciente Não tem nenhum tipo de procedimento Assim, de estudo De parte do cérebro que reage Quando acontece tal coisa Ah, tem Lógico que tem Isso a gente sabe Tem a parte do cérebro Aí você vai ter que ir no profissional correto Pra te trazer aquela informação Trouxe E o que você vai fazer com ela? O manejo Entendi Né? Então aí trouxe a informação Como a gente vai manejar isso aí Mas tem Provavelmente está lá No comecinho, né? Passou lá A amígdala Foi o tal E aí ele traz a informação pra você Se for algo desse tipo O pé até dá pra explicar agora O dinossauro Eu nunca passei com o dinossauro E eu não tenho esse desespero com o dragão Vai entender E o que a neuropsicopedagoga faz na clínica? Na clínica Bom Eu posso fazer tantos Alguns protocolos Que a gente tem pra Pra detectar algumas Algo que seja relacionado ao aprendizado Então você tem lá dentro da sua profissão Que você pode usar Né? Porque tem coisas que são com psicólogos Eu não posso estar entrando Tem coisa que é com o neuro Neuropediatra É o neuro que vai Que é o médico que vai Entrar nessa questão Então eu tenho alguns protocolos Que eu posso utilizar Então eu aplico Tenho anamnese Vou fazer toda essa questão Mas qual que é a diferença? Desse protocolo Pro que um psicoterapeuta faz? Por exemplo Eu chegar nessa questão Do manejo de fazer Depois disso que você fala Eu descobri isso Tem técnicas específicas Que eu vou usar com você De fala Eu vou falar pra você Por exemplo Sei lá Vou dar um exemplo assim Ah não pode chorar Olha eu te dou isso aqui Se você não chorar Tá bom? Se você parar A criança tá lá chorando E hoje mesmo Eu vi um relato assim Aí veio a pessoa falando Que ela é uma psicóloga E a criança chorava E os pais falavam Não pode chorar Não pode chorar Você não pode chorar E de repente ele vinha chorando Ela falou Se você parar de chorar Eu te dou Ela falou Não que eu errei Mas é uma questão do manejo De fazer e tudo mais E agora eu olho com outros olhos Então assim É o especialista Pra falar pra você O que vai fazer Então tem que ser a pessoa correta Não posso jogar pra você Olha descobri Tá? Então tá lá Na mídala Passou por tal 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 Aí toda vez que você tem aquilo Vem aquela sensação Você fica em estado de alerta Vem lá pro suprarenal Você entra naquele estado Porque é isso que acontece E como que eu trato isso? Como solucionar Entendi Aí no caso então Eu gosto de usar meus exemplos Porque se às vezes a gente fala Que é amigo, primo, vizinho Eu sou mais caruda Eu falo o que aconteceu comigo mesmo Na época da depressão Eu tive síndrome do pânico E ele Era uma reação que tinha no cérebro Que dava aquele choque Falando assim Você precisa sobreviver Se você precisa sobreviver E aí me dava o pânico Da sobrevivência Aí o neurocientista Ele entra Pra descobrir Em que parte do cérebro Tá esse pane E ele dá as ferramentas corretas Pro psicoterapeuta trabalhar É isso? Também Se bem que eu vou te falar Eu não aprofundo nessa área Do tratamento em si Clínico da neuro Eu vou falar assim Pra mim O que funcionou Por exemplo A partir do momento Que você descobre Onde tá Você tem ferramentas Então você tem Pra fazer com que você Reverta isso Ou trabalhe isso Então é possível Com a neurociência? Sim Tá? Então quando você fala Eu tive síndrome do pânico O seu organismo Fica em estado de alerta É aquilo que eu te falei No começo A gente Quando primitivo Ou a gente matava Ou a gente Era comido Então quando a gente Tava na nossa caverninha Tinha que sair Pra comer Eu tirava a cabeça Eu não sabia Se vinha um dinossauro Parai não Deus me livre Entendeu? É isso A gente tá lá ainda Nosso cérebro Tá lá daquele jeito Então Quando acontece algo Por exemplo Eu vou sair E eu tropeço Na calçada De tal maneira E eu torço meu pé Toda vez que eu passar Por uma calçada Que me lembre aquela Ou que eu for sair Depende aí do grau É o gatilho É o gatilho Que a gente fala Que se fala Eu vou ficar em estado de alerta Então eu vou ficar em estado de alerta Aí eu vou sair E se eu ver aquela calçada Entendeu? É aquele pós-trauma Eu fui sequestrada Eu fiquei assim também Eu não podia ver Isso Isso é muito legal falar Por quê? O que que acontece O que que acontece O que que acontece Agora é o outro sequestro Extra aqui É pronta Agora eu esqueço Ai, pega mais pra mim Por favor Fala Antes do Eu quero também Muito obrigada O que que acontece É A mente da gente Isso é muito legal saber Então entra nessa área Entra Tá? Vou te explicar assim Eu gosto muito dessa área Do sentimento Toda vez que me chamavam Pra falar alguma coisa Era isso que eu era chamada Pra falar A partir do momento Que você Entrou em contato Com aquilo E aquilo te Pegou Vamos falar Pegou Tá Toda vez que você Pensar naquilo de novo O seu cérebro Vai entender Que você tá passando Aquilo de novo Gente, Laila Você tá na área de T Então Você reprograma o cérebro Isso O que que vai acontecer O cérebro vai mandar A mesma Porque ele não entende Que aquilo é Que você tá Imaginando aquilo Ele vai jogar Os comandos Sistema nervoso Pra aquela situação Então Aí que vem Os transtornos A TAG Então Você tem o pós-traumático Enfim Porque você vai O seu corpo Vai entender Que você tá passando Aquilo de novo Então se você pensar Mil vezes Que você foi sequestrada Mil vezes Você vai passar Pelo sequestro de novo Porque os comandos Que vão te jogar Aqui dentro É exatamente Aquele que você passou Naquele momento Então a gente fala Que a mente mente A mente mente Se a gente entender O poder que a gente tem Aí É onde você trabalha E aí você tem que Reprogramar tudo isso É aquela que manda O comando pro corpo Manda o comando Então você vai pensar Meu Deus Acontecendo Aí vai pá Vai lá Vai pra suprarenal Subiu Desceu Bateu Aí você sente Tudo aquilo de novo O que que acontece Você tá jogando Pro seu corpo Que você tá Vivendo aquilo Então imagina Quantas vezes Num dia que você passa A lembrar daquilo Quantas vezes por dia Você passou aquele sequestro Você passou aquele assalto Imagina seu corpo Lidando com isso Entendeu E é isso que acontece Meu e você tá falando Essas coisas Fica a vontade pra comer Sim É do mais fácil Vamos voltar a falar Que a gente tá pendurando A conta na conta Do mais fácil Supermercado e panificadora Tem lá o Instagram Eles entregam Tudo bonitinho Tem no iFood É maravilhoso É Você falando dessas coisas Me lembra muito Um livro do Tony Robbins Que eu amo Sabe quem é Eu fui já Em vários encontros Dele Porque Eu acho ele incrível Tem um livro dele Que chamou Poder sem limites E ele ensina Aquela ferramenta De você mudar A sensação Pra destravar Alguma coisa Você tá falando De sentimento Tá me vindo ele Na cabeça Porque ele fala Que você tem que pegar Uma memória boa Aí você precisa Categorizar ela Ah, ela é quente Ela é macia Ela é segura Ela é aconchegante E aí você pega Todos esses adjetivos Daquela lembrança E aí Quando você pensar Na ruim Você Naturalmente Normalmente É o contrário Você sente frio Você sente Medo Sudorese Sudorese Você sente Que é algo duro Que é algo rígido Que é escuro Sim, o seu sistema nervoso Trava você Na escura Então ele ensina Você a manipular O cérebro Pra que você traga A sensação Do seu corpo De uma lembrança Boa E coloque Na lembrança ruim E aos poucos Vai diminuindo Uma cena E expandindo outra Tem várias técnicas Meu, isso foi o que Me ajudou muito Pra sair da Você pode Ah, me ensina Que técnicas É, tem a também Que você vai fazer Basicamente isso Pensar no lugar Aí quando você Chegar naquele Você perceber Por isso que é Importância das pausas Viu? Por quê? Na pausa A Tabba Tá tomando bronca De novo Eu só tomo bronca No podcast Na pausa Você tem o tempo Pra se escutar Entendeu? Pra sentir Não sair atropelando Seus sentimentos Porque Ai Laila Mas só assim Eu saio da depressão Eu tava tão ferrada Que eu parei a minha terapia Porque eu sentia Que eu tava enfiando O dedo na ferida Eu não queria ficar pensando Naquilo que tava me doendo Então eu apertei no automático Quando eu senti ansiedade Eu ia lavar uma roupa Eu ia lavar louça Eu ia fazer algo mecânico Que eu não precisasse Usar o cérebro Porque o meu cérebro Tava deturpado E aos pouquinhos Eu fui voltando ao normal Se pra você funcionou Mas assim A gente fala que Quando na terapia Vai Não sei Como foi o método Utilizado Mas se a gente tá lá Fazendo você entrar Em contato com aquilo É porque Quando você vai Naquele sentimento Você passa por ele Dentro dele Até você sair dele E não só Atropela Não, eu atropelei Total E de repente O mecânico Que você fez Te dava prazer Te dava Isso é válido Tá? Se você tá Alterando aí Hormônios Tá secretando Outras coisas Tá fazendo Então valendo Mas aí Pra técnica É basicamente isso Só que tem uma Que você aperta Se você pensou Você dá aquela apertadinha aqui Mostra na orelha Ah não Na orelha É que eu tô Com vários três Qualquer lugar Você aperta aqui embaixo Na parte molinha Da orelha E quando você tiver Aquela sensação Te dá aquela apertadinha Que você volta Pra aquele lugar Te dá aquela sensação Não aperta Mas como assim Quando eu me der O gatilho da coisa ruim Se você Fez a substituição Por um lugar Por exemplo De paz De calma Que é o seu lugar De refúgio Tá? Seu Aí você se sente Confortável lá Você que vai Criar esse refúgio Ou Sei lá É no mar Na montanha Uma lembrança Aí você aperta Que automaticamente Ela vem pra você Aí te dá aquele É mais ou menos A mesma pegada Daquele Do elástico Que quando a gente Pra tirar Sai vício Você usa pra É Aí é uma substituição Né Da questão Você tá sentindo Você aperta E vai focar Em outra Em outra área Como da ansiedade Do gelo Que você tá tirando foco São outras Como que é Da ansiedade Ensina Ensina Laila É Eu não sou muito de usar Mas existe uma técnica Que você Põe o gelo na mão Né E aí você fica Com ele Vai derretendo Só que assim Como que você É Ensina isso amplamente Se não tem o cuidado De repente Queimar a mão Se é uma criança Então é uma coisa Ou passa aqui Né No pulso Pra tirar aquele foco As pessoas também usam Também tem algumas técnicas Entendi Mas a questão De meditação Eu sou muito da meditação Tá Não Você é muito tranquila Eu sou Você tá falando Eu sou Você tá dando uma paz Eu que sonho Mas por dentro Eu sou assim A cabeça Exatamente E quanto mais Calma que eu tiver Às vezes Eu falo Não gente É porque eu tô nervosa Né Mas no normal Eu sou calma mesmo Eu só tenho tamanho Tá Eu sou fofa Eu sou Eu sou fofa Do trouxa Eu não sou fofa Delicada Eu sou uma ogra Trouxa Sou fofa Gente Não Ela é Ela é toda delicada Ela é toda elegante Até dançando Ontem ela dançando Elegante E eu Trocadita Assim ó E ela lá Mó Me pulando Mó bonitinha Que a gente foi Na confraternização Do colégio Falei Ai gente Eu sou Uma ogra Mas enfim Cada um Cada um Né Mãe Obrigado.